Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges. Hoje vamos conversar sobre o resumo da obra Geração de Valor, compartilhando inspirações. Geração de Valor é um nome que talvez você já deve ter visto ou ouvido falar. Essa página, na verdade o título, é uma extensão da página originalmente do Facebook, posteriormente do Instagram, do empresário Flávio Augusto da Silva. Flávio Augusto da Silva é aquele proprietário da Wise Up, é aquele brasileiro multimilionário, que também é o proprietário do Orlando City. Então ainda que você não saiba isso do Flávio Augusto da Silva, mas você gosta de futebol, esse nome vai ser familiar para você. Flávio Augusto está em todas, é impressionante. A gente fala alguma coisa de empreendedorismo, de marketing e sempre alguém lembra desse empresário. E até porque a lembrança é justa, ele teve um sucesso muito repentino, ele começou muito novo no mercado de trabalho, com 23 anos ele estava fundando a Wise Up e posteriormente vendeu-a por quase ou mais de um bilhão de reais e depois comprou ela mais barato ainda. Então o cara só disso já dá para saber que ele é um gênio. E o que é esse livro dele, o Geração de Valor Compartilhando Inspirações? Bom, a princípio, o livro é um aglomerado, é uma junção dos textos motivacionais que ele postava nas redes sociais. Só que o livro tem uma dinâmica muito interessante. Essa página, eu acho que aí é a sua esquerda, a minha mão direita é a sua esquerda, se eu não estiver enganado, essa página é o conteúdo. Ou às vezes também no lado direito. Mas quando o conteúdo era mais curto, é essa página, aqui onde tem o texto, e essa aqui é onde tinha uma folha em branca para que o leitor fizesse as respectivas anotações. E eu deixo até essa sugestão para você quando você assiste o nosso resumo, para que você consiga anotar as ideias que você captou e também a sua interpretação sobre os temas. Em suma, o autor junta histórias sobre o seu sucesso pessoal e ele também te dá dicas de como faz para você tornar-se uma pessoa bem-sucedida. Você ficou curioso? Então fica ligado nos próximos vídeos que a gente vai entender melhor e a gente vai mergulhar sobre o livro Geração de Valor Compartilhando Inspiração.